O que é essa coisinha vermelha que está piscando aqui? Relaxa mãe no pau! Aquela, tem duas! O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou falar com a minha inscrição. Eu não entendo. Me postar para o mundo. Sim! Eu não posso tomar isso. Meu Deus! Olha para trás, olha para trás! Mais um pouco mais! Não tenho uma inscrição. Um dos outros 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 outros. Me postaram uma inscrição. A polícia! O que é essa? Olha, a polícia! Com ela é assinante. Ele é um vídeo, não? É brasileira, né? Brasileiro é assunto. O que é isso? Não entendo! Sem parar, sem passar, sem tremer, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem ver, sem tremer, sem chorar Sem precisar, sem lur, sem ter chegado Sem precisar, sem precisar Sem precisar Sem precisar Sem precisar Vamos lá, Marley. Vamos lá, Marley. Vamos lá, Marley. Vamos lá, Marley. Chico, por favor. Chiclete. Whisky. Legal. Feste, já. Legal. Pronto. Pronto. Pizza. Alpaxi. Não saiu, não saiu. 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 Eu posso pegar um papo que você quiser? Não. Ai, isso deu um real. Eu tiro a foto é um real. Que caro devolve. Maravilha? Maravilha? Não, é sério. Paguei 3 reais na cota. Não, não. 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 Pronto. Eu achei. Deve faltar. É bem naquela espécie. Tá foda. Não, não. Não, não. Tira de assim, não. Assim? É. Perfeito. Que não seja... Como é que chama isso? Tem que ser espinha. Ah, perdoou? Nossa, vem cá não precisa chamar as armas. Nem sozinho melhor. Tem que ter mercenaria, é mecânico de motos, é cabineireiro, então não tem essas outras coisas. É... 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 Hã? Não. Tem informática na matriz. É uma exigência para fazer um curso. Então, que esse curso é todo o curso. É estar na matriz do curso e tem informática básica, né? Porque eles são uma situação básica que tem informática. Então, vem todos os que estão no nosso concordi, esse é o aeroporto internet, né? E, e aí, mais nada durante o curso. Você não paga mais nada durante o curso. É isso. Você tem isso. Esse semestre agora, como uma situação de vida, uma das exigências do curso é você ter importância que você tem... A experiência de trabalho, galera, é o curso real. No meu celular, eu tenho certeza que eu estou fazendo. E aí, as pessoas. Por quê que eu estou menor do universo? Vocês estão quatro, ou eu estou tracente? Caramba, eu estou tracente. Ah, eu estou tracente. É... É... Eu estou tracente aqui, mas eu também estou... Grava, não tem um mal, né? Não, não tem um mal. Não, não tem um mal. Ah, o que é? Esscreva. Isso é... Ape, a trilha troca atualmente, só que está funcionando assim. Como, a gente está em fácil, fica com a colocação... Ou funcionarem? A funcionária aqui é da biblioteca, da biblioteca, portuguesa, matemática e da biblioteca. Esses sete profissionais são de um convite que nós temos com a Secretaria de Educação. A Secretaria manda esses profissionais, esses profissionais, com o movimento dos grupos. A gente compartilha a matemática, a matemática, a matemática, a matemática, a matemática, a matemática e a matemática. O mercado agora é da região, é da área industrial. Então o nosso curso não está preparado para poder oferecer nessa área. Os milímetros antes de descerem para as oficinas, mas de descerem para colocar lá na massa mesmo, a partir da prática, eles têm um ponto de teoria, então eles veem que tem um ponto de teoria que é o casamento teórico, depois eles devem ser produzido. Por exemplo, o projeto é preciso usar uma sala, naquele dia eles vão entender como colocar um tipo de camada, você vai ver qual é a corrente de camada lá. Eles têm todo o casamento teórico, para depois você ver se traz para os profissionalizantes. O que você fazia era apenas profissionalizante, você ia fazer aquilo e nada mais. Hoje o mercado já não exige isso, exige que tenha, além da profissionalização, está kızar com a luz do namorador que não está partindo mais ou menos. Não, não, não é só a economia, não é só ter queибо utilizar tudo ou não. Isso também é uma pessoa que já雨 checking o se bater para p****. Um número 3 LET ii me tocar pra gente. Então, ele vai pela marca da barência é assassinada, davar piano naquela terra, de uzzi, eu vou conseguir um assim, essa é a lista alimentação de uma situação. Então, a gente tem que fazer toda essa parte de instalação feita, é material essencial, né? É, gente, curte, gente.